Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro e Note 12 Pro Plus. A Xiaomi sempre lança modelos, versões diferentes com o mesmo nome. Eu sei que muita gente fica em dúvida sobre qual deles deve escolher, qual deles é o melhor. Nesse vídeo, eu quero trazer para você as diferenças, pelo menos as principais, para que assim você consiga fazer uma compra inteligente. Então, sem enrolação, vamos lá. Para a gente ganhar tempo aqui, que eu sei que o seu tempo é precioso e o meu também, então, para adiantar, olha só, a questão daqui da tela. Ambos os modelos vêm com uma tela muito semelhante. O tamanho é igual, é uma tela de 6.67 polegadas. Temos aqui uma resolução Full HD Plus e uma velocidade de tela de 120 Hz. Só que aqui no Redmi Note 12, diferente dos outros dois, ele é o único que vem com uma tela do tipo OLED. O Pro e o Pro Plus, ele vem com uma tela do tipo AMOLED. Nossa, Eliseu, mas e agora? Qual deles eu escolho? Qual dessas telas é melhor? Olha só, a tela AMOLED, ela é melhor que uma tela OLED, mas a diferença, ela não é muito grande. Aqui nesse aparelho, que é o 12 normal, você consegue ter bom brilho, bom contraste e uma boa qualidade de imagem como um todo. A AMOLED vai te fornecer isso também com um pouquinho de superioridade. Só que, sinceramente, se eu fosse dar minha opinião pessoal, eu não diria que você tem que pegar isso como maior foco, ser uma tela OLED ou uma tela AMOLED, porque, no geral, as duas vão entregar uma qualidade de imagem muito semelhante. E, ó, se você estiver interessado em algum dos modelos, dá uma olhadinha nos links na descrição, porque eu deixei lá pra você adquirir, seja as versões internacionais, como também as nacionais. Eu te indico a comprar aqui no Brasil pelo seguinte, esse modelo ao qual eu estou aqui indicando, as informações que eu irei aqui trazer pra você, é sobre a versão chinesa desses modelos. Uma outra coisa que é igual entre eles, ó, tá vendo essa partezinha bem aqui? É o seu botão Power. Só que, além disso, nós temos aqui presente também a impressão digital. Agora eu quero falar com você um ponto que eu sei que quem é gamer fica sempre de olho. Eliseu, qual é o processador? Vou conseguir jogar jogos pesados ou só jogos leves? Esse aparelho vai ficar travando? Redmi Note 12, a versão normal, vem com Snapdragon 4 com a Gen 1. E já te adianto que sim, você consegue jogar jogos pesados e jogos leves com ele. Claro que vai ter um limite quando o assunto é jogos pesados, mas ele dá conta do recado. Só pra você ter uma ideia, nos testes de benchmark da AnTuTu, a pontuação que esse aparelho me deu foi de 373.497 pontos. Uma pontuação bem agradável quando a gente pensa no preço que esse aparelho é e o que ele acaba entregando. Já a versão Pro e a Pro Plus, ele vem com o Dimensity 1080. O 1080, né? Que o poder de fogo, sim, acaba sendo bem maior do que nós temos aqui presente no Redmi Note 12. Por eu não ter aqui o aparelho em mãos, eu vou utilizar os dados informados pelo site da Kimovil, que é um site confiável, e em seus testes de benchmark, a pontuação que deu foi de 538.000 pontos. Seja a versão Pro ou a versão Pro Plus. Então, sim, temos uma diferença bem grande quando o assunto é poder de fogo para o jogo. Se você quer jogo muito pesado mesmo, pega a versão Pro ou a Pro Plus, que vai te atender melhor. Outro ponto pra você ficar de olho é as versões presentes sobre cada um deles. Porque nós temos a versão do Redmi Note 12 com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, mas também temos as versões que vem com 6, com 8 de RAM e vem com 256 GB de armazenamento. Então, fica de olho que isso acontece no Redmi Note 12, no Pro e no Pro Plus. Só que o Redmi Note 12, a memória vai de 4 a 8, o Note 12 Pro vai de 6 a 12, e o 12 Pro Plus vai de 8 a 12 GB de memória RAM. Sistema operacional presente, também não precisa se preocupar. Ambos vêm com o Android 12 de fábrica, haverá atualização para o Android 13, e eles já operam com a MIUI 13 presente em ambos os modelos. Mas, Elise, eu tô preocupado também pra saber como é a qualidade das imagens. Como é que fica se eu começar a gravar com o Redmi Note 12 ou Pro ou Pro Plus? Qual deles é o melhor? Vamos lá, vamos por parte. O Redmi Note 12, ele acaba sendo a versão normal, então, entre os três, acaba sendo também a versão mais inferior em relação às câmeras, pelo menos relacionado a megapixel. Porque nós temos aqui uma câmera principal de 48 megapixel presente, mas, se você se atenta, ó, temos duas lentes de câmera. A segunda é o seu modo de desfoque, que é de 2 megapixel. Já a versão Pro, nós temos três lentes de câmera, que é uma câmera principal de 50 megapixel, então já ganha um pouquinho em relação a megapixel. Temos uma grande angular de 8 megapixel, e também o seu modo retrato de 2 megapixel também presente. Então, temos uma câmera a mais pra você tirar fotos com ângulos maiores comparado a que é o Redmi Note 12. Só que, se o seu foco for câmera mesmo, é onde você tá mais de olho e está querendo o Redmi Note 12, vai ser o Pro Plus que vai te atender melhor. Porque ele tem uma câmera principal de 200 megapixel. O Pro Plus veio assim, acabando com tudo, comparado aos outros dois modelos, quando o assunto é câmera. E, junto com ela também, temos uma câmera de 8 megapixel grande angular, e também uma de um modo retrato. Já na parte da câmera frontal, o que é mais comum pra gente tirar as fotos para as redes sociais, o Pro e o Pro Plus acaba sendo igual, porque ambos vêm com uma câmera de 16 megapixel presente, enquanto aqui o Redmi Note 12, ele vem com uma câmera de 8 megapixel. Sem contar também se a gente fala em gravação, porque o Redmi Note 12, ele é o único que grava em até Full HD, na câmera traseira e na câmera frontal. Enquanto o modelo Pro, a gente já consegue gravar a 30 fps em 4K, e em Full HD, a gente consegue gravar em até 120 fps. Olha só que diferença, algo excelente. E segundo até o site GSM Arena, a gente vai conseguir gravar em até 960 fps, se a gente utilizar o tipo de gravação HD. E isso tudo acontece tanto no modelo Pro, como também no modelo Pro Plus. Só que o Pro Plus vai ter uma câmera mais diferenciada, consequentemente, a gravação vai ficar melhor. Um ponto que é muito favorável para esses modelos, que sem dúvidas faz deles um excelente custo-benefício, é quando a gente pensa na tecnologia aqui presente. Porque nós temos aqui nos modelos do Redmi Note 12, o 5G, o que é um diferencial muito bom na faixa de preço, por exemplo, que a gente consegue encontrar o Redmi Note 12. E os outros modelos também já vêm com ele. Outro ponto aqui bacana, a bateria. A bateria é um tamanho normal, 5.000 mAh, só que a velocidade aqui do Redmi Note 12 é de 33 watts de potência. 33 já é uma velocidade bacana, né? Só que o Pro, ele ainda vai além. A possibilidade de carregamento é de 67 watts de potência, então seu carregamento é muito mais rápido. E se 67 já é bom, imagina se a gente tiver 120 watts de potência, que é o que acontece no modelo do Pro Plus. Ambos têm o mesmo tamanho de bateria, só que o Pro Plus tem 120 watts de potência para a gente fazer o carregamento, o que, segundo a Xiaomi, vai ser menos de uma hora para o seu aparelho ficar carregado por completo, o que é uma velocidade excelente para a gente conseguir carregar o nosso aparelho utilizado no nosso dia a dia, né? E acabou por aí? Não, tenho que falar também sobre a sua estrutura, porque o modelo Note 12 e o 12 Pro, eles têm uma estrutura de plástico, enquanto o Pro Plus tem uma estrutura de vidro. Então ele tem um acabamento mais diferenciado comparado aos outros dois modelos. O que é legal é que ambos também vêm NFC presente, tem um Bluetooth 5.12, então tem uma conectividade bem rápida, bem bacana. Mas olha só um ponto para você ficar atento. O Note 12 tem espaço para você colocar um cartão microSD, para você expandir o espaço aqui do aparelho, né? Só que o Pro e o Pro Plus não têm isso, ele só tem espaço para chips de operadora. Então se você quiser dar uma expansão maior, você vai precisar comprar o Redmi Note 12. Todos eles têm a funcionalidade de espelhar a tela do aparelho na televisão. Então se você gosta de utilizar esse tipo de recurso, saiba que é possível. Mas agora conta aí para mim, o que você achou bacana entre os modelos? Qual deles agora você está mais interessado em adquirir? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.